Temos aí o início do ciclo de alta do mercado cripto e com isso a gente tem diversas altcoins subindo bastante e hoje eu quero estar passando aqui para vocês as minhas três principais apostas para o ciclo de alta que pode acontecer agora entre 2024 para 2025 a gente vai falar de algumas altcoins e o porquê eu acredito e estou aportando um pouco mais pesado nessas altcoins lembrando a minha principal exposição está no Bitcoin agora a minha maior porcentagem da minha carteira do meu portfólio está em Bitcoin mas não visando o potencial de valorização mas sim mitigar o risco tá bom já falei diversas vezes sobre isso aqui no canal sobre aquela pessoa que tem um patrimônio pequeno patrimônio menor e aquela pessoa que tem um patrimônio maior como que vai fazer essa diversificação para quem tem um patrimônio menor vai colocar ali na minha opinião precisa se expor mais em altcoin do que no Bitcoin ou 100% altcoin para buscar um risco retorno mais elevado para aquela pessoa que tem um portfólio um capital maior acima de 10, 100, 200 mil reais precisa estar aportando em Bitcoin para estar diminuindo ou mitigando o risco tá bom então isso é muito importante estar ressaltando aqui e não é porque eu falo sobre altcoin altcoin que eu tô aportando só em altcoin eu tenho e a minha carteira tá em maior porcentagem no Bitcoin mas visando um potencial de valorização eu preciso tá exposto em altcoins e aqui eu vou te passar as minhas três principais apostas para o próximo ciclo de alta tá bom então vamos lá primeiro sem mais enrolação quero tá te passando aqui a minha principal aposta para o próximo ciclo que é o etéreo muita gente fala sobre o etéreo muita gente tá se expondo no etéreo até mesmo para mitigar risco falei sobre a diminuição do risco em tá investindo em etéreo também você corre o risco retorno menor tá então você não tem um potencial de 100x 200x aqui no etéreo mas você acaba mitigando o risco e o retorno aqui no etéreo até passa a ser interessante pelo fato de termos eventos importantes para acontecer no etéreo como por exemplo o etf existe a possibilidade de sair aprovação de etf agora em janeiro ou em fevereiro se sair aprovação de Bitcoin aprovação de etf de Bitcoin vai sair etf de etéreo quando isso acontecer vai entrar muita grana aqui no etéreo tá pessoal então a gente vai ter um potencial de valorização bem maior do que sem o etf com etf a gente vai ver institucional entrando e de forma mais pesada tá bom e também tem aquela euforia o fomo o fato de ter etf o fato de ter exposição ali em etf no mercado americano então acaba trazendo mais dinheiro aqui para o etéreo então aquele potencial de 500 600 mil por cento aqui para o etéreo acaba aumentando ainda mais a gente tem o potencial de 1500 até mesmo 2000 por cento aqui para o etéreo então por esse motivo etéreo é a minha principal aposta para o próximo ciclo de alta é a minha segunda maior exposição fora o Bitcoin tá eu tenho a minha principal exposição que é no Bitcoin a minha segunda principal exposição tá aqui no etéreo porque é a minha principal aposta aposta para o próximo ciclo de alta tá bom não só por tecnologia não só pelo que o etéreo traz de solução mas pelo potencial de valorização com a possibilidade de sair etf de etéreo então por esse motivo que etéreo é a minha principal aposta e a minha segunda principal aposta é o chainlink já falei diversas vezes do chainlink aqui para vocês falei sobre as regiões de compra aqui no chainlink que estava aqui embaixo nessas regiões de $6 ou até mesmo $7 por unidade muita gente acabou ficando para trás infelizmente e para você que ficou para trás aqui no chainlink eu fiz um vídeo onde eu te mostrei três altcoins para que você possa estar se expondo que ainda não se valorizou como o chainlink e que pode estar se valorizando como tá acontecendo aqui no chainlink do etéreo tá uma dessas três na na verdade duas dessas três altcoins já deram uma largada que foi o dot e o avax o avax já subiu mais de cinquenta por cento depois que eu falei e o dot está subindo sem freio também então vai lá vou deixar o vídeo na descrição porque a última altcoin que eu falei nesse vídeo ainda não deu a largada como aconteceu no chainlink na solana na dot na vax então não deixe de assistir esse vídeo tá bom existe outras altcoins existe outras possibilidades para você tá se expondo para você que ficou para trás e que não tá exposto nessas altcoins que subiu bastante tá então tem essas possibilidades aí e o chainlink pessoal é pela tecnologia pela solução que ele traz e pelo novo protocolo de interoperabilidade que o chainlink lançou recentemente eu acredito tá na minha opinião não foi o valor desse contrato não foi aplicado ao preço e isso vai acontecer no próximo ciclo de alta quando a gente vai ver o chainlink a gente tem aqui aqui o ativo uma altcoin com oito bilhões de valor de mercado a tinha link o projeto tinha link com o token link pode chegar na minha opinião a cento e cinquenta ou até mesmo 200 bilhões de valor de mercado tinha link na minha opinião pode ultrapassar facilmente os 200 dólares isso na minha opinião tá bom eu acredito que pode ultrapassar os 200 bilhões de valor de mercado ultrapassando os 200 dólares mas não não significa que eu vou esperar até 200 dólares para estar realizando os meus tokens link chegando em noventa sem cento e vinte dólares e já quero tá realizando mais de cinquenta por cento da minha exposição eu não quero pegar o topo máximo tá bom chegando em 100 120 quero tá realizando o que é muito bom porque aqui a gente vai ter uma valorização de mais de novecentos por cento onde a gente consegue ver o sexo fato é mais que isso então a chainlink é a minha segunda principal aposta para altcoin tá bom visando o risco retorno a gente tem um retorno super favorável para um risco interessante se você for entrar em chainlink agora 15 dólares obviamente o seu risco de depreciação aumenta porque eu tinha dinheiro que pode cair ali 10 15 20 30 por cento você pode sofrer um drawdown de 20 por cento 30 por cento não significa que você vai perder porque você não vai realizar no prejuízo você vai esperar subir mas o seu potencial de valorização acaba diminuindo porque se subir até 150 dólares você vai ter ali uma multiplicação de 10x é bom mas se você tivesse comprado a 5 6 dólares assim como eu comprei assim como o pessoal que me acompanha aqui comprou o seu potencial de valorização dobra tá bom então agora o risco retorno acaba ficando não que fique desfavorável mas você não vai ter um potencial tão grande de 20 x 30 x mas se você se contenta com mil por cento de valorização aqui a gente tem um token super interessante tá bom não significa que vai subir só mil por cento eu acredito que pode ultrapassar os 200 dólares não vou esperar para estar realizando se subir muito bom e muito bom para você que vai conseguir pegar toda essa valorização em 120 dólares eu já quero ter realizado ali praticamente todos os meus links que porque eu já vou ter mais de dois mil por cento de valorização tá bom eu tinha link é a minha segunda principal aposta foi diversas vezes aqui no canal parece até repetitivo tá falando mas é porque é o token é um dos tokens que eu mais acredito para o esse próximo círculo tá pessoal todos os tokens vai subir todas as altcoins vai subir vai ter altcoin que vai subir 10 vezes mais que o time link porém falando de projeto falando do que o time link tem entregado e sobre o valor que não tá sendo aplicado no preço o time que não se valorizou o suficiente para o valor que tem o projeto tinha link a gente tem um potencial de valorização absurdo um potencial de valorização gigantesco para esse ciclo 2024 2025 acredito pode ultrapassar os 200 dólares mas para você que quer pegar aí para 10 anos por exemplo não acredito que seja o certo fazer isso mas se você quer segurar por 10 anos a gente tem um token que pode chegar ali nos 600 700 dólares para o ciclo lá de 2028 2029 ciclo de alta desse período tá bom mas não significa que você vai segurar até lá para mim na minha opinião 20x 10x já é o suficiente pegando agora em um ano e meio mais ou menos a gente realiza espera o mercado voltar compra em base de novo e surfa de novo toda essa valorização e o time link é a minha segunda principal exposição aqui para o mercado cripto e o meu terceiro token e minha terceira grande aposta é o singularitnet o agix não poderia falar sobre o agix aqui porque o agix é de um segmento que eu acredito que vai ser hype então aqui a gente tem um risco retorno super elevado ou seja a gente vai correr um risco absurdamente grande para um potencial de valorização maior ainda então a gente tem a possibilidade do agix do singularitnet e da inteligência artificial não ser hype mas não significa que a gente não vai deixar de lucrar a gente vai lucrar da mesma forma assim como a gente já tá lucrando e assim como a gente pegou mais de 1.200 por cento de valorização aqui no agix e ainda não era hype imagina se for hype e se não for tá tudo bem a gente pega ali mil por cento coloca no bolso e pula para outras altcoins se for hype a gente consegue tá pegando aqui 50 60 x de valorização 60 vezes de multiplicação do nosso patrimônio aplicado nesse token então por esse motivo o agix eu tô correndo um risco retorno mais elevado porque eu acredito que inteligência artificial vai ser o próximo hype eu acredito e eu invisto muita gente fala sobre inteligência artificial mas pouca dessas pessoas tá investindo de fato muita gente ainda é cético sobre inteligência artificial e como vocês podem ver aqui nos vídeos que trago no canal mostro as minhas exposições em token de inteligência artificial as minhas compras principalmente de tokens do ecossistema singularitnet como por exemplo o NTX o SDAO e o HYPC o HYPC eu fiz um vídeo mostrando aqui para vocês a minha compra eu comprando ao vivo aqui com vocês o HYPC e mostrei o porquê eu acreditava que o HYPC poderia entregar uma boa valorização para a gente a gente já tá fazendo mais de 200 por cento só no HYPC surfamos a valorização de mais de 1.200 por cento no agix lá quando o agix estava a 4 centavos de dólar 5 centavos de dólar quem conseguiu surfar muito bom parabéns e agora existe a possibilidade da gente conseguir surfar uma valorização ainda maior se a inteligência artificial for o próximo hype então o agix é a minha terceira grande oposta para o próximo ciclo de alta existe diversas outras altcoins eu tô exposto em mais altcoins eu não me exponho muito ou em muitas altcoins como muita gente faz em 30 40 50 altcoins eu não gosto eu não acho que seja certo fazer toda essa pulverização e eu diversifico em nicho tá bom eu pego o nicho ali de layer 2 pego o nicho de DEX pego o nicho de inteligência artificial pego o nicho ali de oráculo e assim eu venho diversificando meu patrimônio em nichos comprando os principais tokens do nicho como por exemplo inteligência artificial o agix oráculo o link em blockchain o etéreo e assim eu venho fazendo para que eu não fique exposto em 200 tokens sem saber qual é qual que nicho é de cada token e quando um dos tokens subir 10 mil por cento eu vou pegar 10 mil por cento de valorização porém patrimônio vou pegar pouco isso é a pulverização do patrimônio tá bom então neste momento eu tô exposto ali no máximo no máximo 12 tokens a maioria deles são tokens que eu falo com frequência aqui no canal então se você não tá inscrito se inscreve aí porque aqui eu passo os tokens que eu tô me expondo os tokens que eu tô comprando sem te vender nada eu não venho aqui para te vender nada mas sim para te mostrar o que eu tô fazendo e para te ajudar a surfar o próximo ciclo de alta de forma gratuita tá bom então se inscreve aí um detalhe muito importante vou deixar aberto o grupo do telegram se você quiser entrar link tá na descrição entra lá que é de graça também você pode bater um papo com o pessoal e por lá a gente fala um pouco mais sobre altcoins principalmente altcoins de inteligência artificial enfim era esse vídeo que queria trazer aqui para você no dia de hoje e amanhã a gente fala um pouco mais sobre mercado e sobre o que tá acontecendo aí com o bitcoin e se vamos ter mais valorização ou não é momento de realizar é momento de comprar é momento onde o mercado vai explodir tudo isso a gente vai ver no vídeo de amanhã se inscreve aí para você não perder os próximos vídeos que trago aqui no canal tá bom vou ficando por aqui te vejo no próximo vídeo foi foi